Foi lançada hoje a campanha Futuro Criança em Londrina. O projeto permite a destinação de parte do imposto de renda para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O dinheiro vai para 95 entidades. No gabinete, durante o lançamento oficial da campanha Futuro Criança, um apelo a quem tem imposto de renda a pagar. O pedido é que pessoas físicas e empresas façam a destinação de 3% do imposto devido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Isso pode ser feito no período de declaração de imposto de renda, que vai até 28 de abril. O próprio sistema tem uma ficha de doações efetuadas. Ao clicar lá e abrir a ficha da destinação ao fundo da infância e do adolescente, o próprio sistema vai calcular o valor máximo que você pode destinar. Você vai escolher o valor que você quer destinar, vai escolher o fundo que você deseja destinar e dá o ok. Na sequência, é só imprimir o DARF, recolher e pretendidamente até o dia 28 de abril e está feita a destinação. O dinheiro destinado ao fundo vai para 95 entidades cadastradas que apresentarem projetos que melhorem a vida de crianças e adolescentes. Ao todo, pelo menos 36 mil das 109 mil declarações entregues todos os anos são pelo modelo completo e podem destinar os 3%. O número vem crescendo, mas ainda é baixo. Em 2014, foram 137 contribuintes que destinaram 127 mil reais. Em 2015, foram apenas 265 declarações que mandaram 257 mil reais. E em 2016, 270 contribuintes enviaram 320 mil reais para o fundo. O potencial que Londrina tem é chegar até 6 milhões para o fundo da criança e do adolescente. Para que esse recurso não saia daqui. Para que as nossas entidades sejam cada vez mais fortalecidas com o recurso que é da comunidade, da sociedade, de todos nós. Para a compra de equipamentos, de materiais e fortalecimento das nossas entidades de criança e adolescente do nosso município. Essa é uma das instituições que recebem o dinheiro destinado do Imposto de Renda. Um centro de educação infantil filantrópico que se mantém com verba da prefeitura e também com doações. Em 5 anos, foram 270 mil reais destinados. E sabe o que esse dinheiro virou por aqui? O mais importante é que ele ajudou na construção desse prédio. Foi um processo longo e de muita dedicação e perseverança por parte da mantenedora, da diretoria. Então, eles iam, no início, com os amigos e familiares, perguntando se queria repassar o dinheiro do imposto pago para a creche. Aí, com o tempo, eles chegaram nos contadores. Aí o contador fazia isso em um grande volume, um volume maior. Eu ia perguntando para cada cliente, tanto físico como jurídico, se estava disponível a nos ajudar na construção. O dinheiro do imposto de renda, ele está na creche 80% do que é a creche hoje. Ao longo desses anos, foi se juntando, foi se organizando, elaborando o que era mais necessário e fomos construindo e é o que somos hoje. O lugar é a escola para 93 crianças de 2 a 5 anos no Jardim Nossa Senhora da Paz, periferia de Londrina. O dinheiro destinado, em outros anos, também foi usado para comprar os brinquedos, móveis como mesas, cadeiras e armários, materiais pedagógicos e até os utensílios de cozinha e de limpeza. Afinal, a maioria dos alunos fica aqui no período integral. E se você ainda tem dúvidas, pode ficar tranquilo, o processo foi feito para evitar fraudes. Todo o processo, realmente, assim, é bem, assim, tudo bem acompanhado, né, de maneira que possa realmente ser utilizado para as crianças, né, para o bem-estar das crianças, para que possamos ter um atendimento de qualidade.